Olá desenvolvedor, os arquivos de remessas são usados diariamente por segmentos de todos os tipos, mas fazer esse processo manualmente pode ser muito complicado. Automatizar o registro de remessas pode ser uma saída, mas será que o seu software está preparado para gerar esse tipo de arquivo com mais facilidade? Meu nome é Lucas, eu sou do Plugboleto aqui na Tecnospeed e hoje eu vou te falar sobre o arquivo de remessa, mas antes inscreva-se no nosso canal e acompanhe outros conteúdos como esse. O arquivo de remessa é uma espécie de arquivo de texto contendo todas as informações do boleto bancário. Ele é gerado pelo cliente e enviado ao banco para que a instituição faça seu registro e o sedente receba pelo produto ou serviço prestado. Hoje, qualquer boleto registrado precisa desse arquivo de remessa que resultará em um arquivo de retorno, enviado pelo banco como resultado do processamento. Para facilitar a cobrança, a FebraBank determinou dois tipos de arquivo de remessa. O KNAB 400, que armazena uma quantidade menor de informações, ou seja, até 400 posições para cada registro, e o KNAB 240, capaz de suportar 4 segmentos de 240 posições, isto é, uma quantidade maior de informações. Eles se encarregam de manter o diálogo entre o sistema do banco e o sistema financeiro do seu cliente. O fluxo de remessa pode ser resumido em Primeiro, o cliente gera esse arquivo de remessa no layout esperado pelo banco. Depois, ele envia esse arquivo via InternetBank. Quando o banco recebe esse arquivo de remessa, processa e apenas no dia seguinte gera o arquivo de retorno. A partir desse momento, seu cliente precisa acessar o InternetBank novamente e baixar esse arquivo, para que ele então possa importar no sistema que ele utiliza e saber os resultados do processamento do banco, um tanto quanto demorado, não é mesmo? O arquivo de remessa, basicamente, garante que os boletos sejam registrados antes do pagamento. Então, quando ele não passa por esse processo, ele é rejeitado. Eliminar processos manuais como este não é mais um objetivo, mas sim uma necessidade para facilitar o processo de cobrança do seu cliente. Com os nossos recursos de transmissão automática e o registro via web service, ele não precisa mais acessar o portal de cada um dos bancos para transmitir remessas e coletar retornos individualmente. Para saber mais sobre esses recursos, acesse o nosso blog no link aqui abaixo e veja como reduzir o tempo de processamento dos boletos dos seus clientes. Não deixe de se inscrever no nosso canal e até a próxima!